Alô, galera! Eu sou o professor Sandro Pedro, sou de matemática e assinatura de hoje com as nossas dicas de hoje, como calcular anagrama, tá? Mas não esquece de deixar o seu like se inscrever no meu canal. Então aqui, ó, quantos anagramas tem a palavra Brasil? Vou contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fatorial, tá? Tem alguma letra repetida? Não tem. Então vamos calcular direto. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, multiplicando dá 720, tá? Agora vamos calcular o anagrama da palavra banana, tá? Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerador, ó, 6 fatorial. No denominador, o A repete quantas vezes? 3 fatorial e o N repete 2 vezes 2 fatorial. Calculando, fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, 2 vezes 1, tá? Então o quarto aqui, ó, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120, dividido por 2, é igual a 60 anagramas.